Eu vou estar falando a transação VA03, visualizar ordem de vendas, aqui eu não consigo fazer uma alteração, vou dar um enter, vou executar pesquisa e vai estar carregando automaticamente essa ordem de vendas, agora eu só vou visualizar os dados dessa ordem de vendas, está vendo? Então, detalhes do item, expedição, emissor do pedido, temos dados tudo aqui, quantidade, troquei para 5, item, detalhes do item, aqui tem o valor líquido do item, 575, uma série de parâmetros nessa transação VA03, que eu estou falando, transação VA03, se eu quiser modificar esses dados aqui, é só eu vir aqui, digitar barra NVA02, aí eu vou botar a transação VA02, modificar, vou dar um enter, carregou, mais um enter, vai carregar os dados, aqui ó, transação, mostrando aqui um pouco o surdo modo, logo que abaixo da tela, VA02, aqui do valor diz que eu não consigo alterar, criar um emissor de ordem, que eu não vou estar mexendo, então peso, só dando dois cliques no material aqui, ó, que eu não consigo chegar aqui, também vou fazer uma alteração, parte do código, código do item, tá normal, o item, um dado do item, tá aqui a taxa de câmbio, tá, aqui não tá, na qualidade, vai mexendo, utilização, divisão dessa remessa se eu quisesse dividir nessa remessa apenas a B expedição, os dados da expedição ponto de esquerda, o centro aqui o CD, zero positivo aqui o peso líquido aqui está o peso, posso estar alterando aqui o volume documento cúbico por volume documento de faturamento então o calendário aqui data de faturamento 19, vamos ver se eu consigo alterar aqui, clico aqui vamos colocar aqui a data 19, 21 está aqui beleza, garantia dados do parceiro condições testar as condições de pagamento montante, moeda porque não altera não classificação contábil está aqui centro de lucro que está o centro que está usando depende da empresa que esteja classificada divisão de remessa tem aqui essa remessa eu vou deixar essa remessa do jeito que está aqui mesmo é uma remessa única posso estar dividindo a remessa se eu quiser prazo está aqui o seguinte prazo de entrega tem um prazo de duas semanas três dias a 3x então aqui a data 24 de 11 vamos colocar um não vai ativar não vai deixar ativado até bloqueado não vai deixar o jeito que está mesmo normal dado do parceiro remissor da ordem texto 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 de alemão vou colocar aqui teste teste material 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 aqui tem outros dados também emissor item tipo de pedido ela vai pegar estruturas meio auxiliar dados adicionais uma série de itens volto aqui venho aqui em voltar voltou aqui nos dados primeira data centro lote uma série de parâmetros que tem aqui também beleza eu vou vir aqui eu vou gravar vou alterar de novo estou alterando foi gravado aí eu vou vir aqui digito barra NVA03 visualizar a ordem do mais um enter a ordem de venda carregada aqui a transação VA03 que não é verdade essa transação tem a finalidade de você só estar visualizando a ordem de vendas e vindo digitando barra ali barra NVA02 você volta na transação não precisa botar na tela inicial para ele sair dessa tela é só colocar barra aí vai que a tela inicial do SP vai logar quer dizer vai estar saindo da tela não quero sair eu falei errado barra N e volta na tela inicial do SP tá vendo barra N no menu inicial beleza então não se esqueça de se inscrever no canal e deixe seu like não se esqueça de se inscrever no canal não se esqueça de se inscrever